Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe. E hoje a nossa receitinha está super fácil, prática e rápida. Vou estar ensinando a fazer uma massa de panqueca, de batata. Gente, fica incrível e vale super a pena vocês estarem conferindo que eu tenho certeza que todos vão gostar. Então vamos começar nossa receitinha. E para começar a nossa receita, aqui no litificador nós vamos colocar 3 batatas picadas, 400 ml de leite, 3 ovos, 50 ml de óleo. Vamos bater bem por uns 5 minutinhos, para ficar bem batidinho. Deixei bater bem. Agora nós vamos acrescentar 8 colheres de sopa bem cheia de farinha de trigo e uma colherzinha de chá de sal. Vamos bater novamente por um minutinho até misturar bem. Deixei bater bem. Agora nós vamos dar continuidade a nossa receita. Bom pessoal, e agora aqui eu tenho essa frigideira. o fogo já está ligado, né? Ela já está quente. Com o auxílio de uma concha, nós vamos colocar, né? A nossa massa dessa forma aqui, ó. Vamos deixar ela dar uma cozidinha, né? Até ficar dourada. O importante é vocês fazendo uma frigideira antiaderente, tá bom? Para não ter perigo de grudar. Deixa eu ir pra vocês. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ó pessoal, mesmo sendo aderente, né, divido a massa ser de batata, ela grudou um pouquinho nas laterais. Ficou dourado dos dois lados, a gente vai colocar aqui num prato. Só que pra não correr o risco das outras grudar, né, porque grudou um pouquinho, mesmo sendo a frigideira aderente, o que a gente vai fazer, pessoal, ó, vamos colocar um pouquinho só, tá vendo? Bem pouco de manteiga. Vamos dar uma espalhadinha assim, ó. E vamos colocar a massa, né, aqui, ó. Pra não ter perigo, né, pessoal? Vamos deixar aqui cozinhando um pouquinho. Vou pegar com essa aqui, que é bem melhor de pegar com a cincelha de plástico, tá? Ó, ela aqui é bem melhor. A de plástico é muito grossa, então fica com dificuldade de pegar. Tá vendo, ó, como deu mais certinho? Ficou dourado, a gente vira, né, deixa assar um pouquinho. Aí, soltou, já está bom, vamos colocar no prato. E assim nós vamos fazer até terminar. Bom, pessoal, e essa foi a nossa receitinha de hoje. Essas panquecas maravilhosas, gente, faça aí na casa de vocês, que é sucesso garantido. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!